Trazemos uma oportunidade para você que é professor. Um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG, ele lançou edital de concurso público para preencher 34 vagas em cargos da carreira de professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A seleção pretende preencher o quadro de vagas nos campos de Piuí, Bambuí, Formiga e em mais outras 12 localidades em Minas Gerais. Aqui em Piuí, há uma vaga para licenciatura em Matemática. Em Bambuí, há sete vagas. Três vagas para bacharel em Veterinária, um para Ciências ou Engenharia da Computação e uma vaga para as licenciaturas em Química, História e Filosofia. Já em Formiga, há duas vagas disponíveis, uma para graduação na área de Eletrônica e uma para licenciatura em Letras, com habilitação em Espanhol. Bem, os candidatos aprovados, eles deverão atuar em regime de dedicação exclusiva com jornada de 40 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 4.800 até R$ 10.480, além de um auxílio alimentação de R$ 1.000 e para participar é necessário ter ensino superior completo, podendo nem ser exigida licenciatura ou a especialização na área pleiteada. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 17 de junho a 4 de agosto de 2024, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico ifmg.edu.br. O valor da inscrição é de R$ 201,00. Entre os dias 19 de junho a 9 de julho, o candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 15 de julho. Bem, o certame, ele será constituído de provas objetiva e também dissertativa. As provas, elas serão realizadas no dia 20 de outubro de 2024 e terá 32 questões, sendo 30 de múltipla escolha e duas questões abertas. Os aprovados nesta etapa passarão por uma avaliação dissertativa e análise de títulos que estão previstas para acontecerem e para ocorrer no dia 2 de dezembro. O concurso, ele terá validade de dois anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme o interesse do IFMG.